Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos analisar aqui as enquetes, como prometido no último vídeo, né? A gente viu que a Alícia tá bem confiante, tá bem tranquila, disse que acredita que muita pessoa votando nela, né? Deve tá confiante por causa do irmão, o irmão é bem famoso, né? O MC Falcão, mas de qualquer forma, acho que não vai dar, a conta não vai fechar a favor dela, tá certo? Bom, como de manhã a gente analisou, agora à tarde tem algumas mudanças bastante interessantes que eu quero trazer pra vocês. Alícia e Chay estão, novamente, tecnicamente empatados, porém, Chay agora tem uma vantagem sobre a Alícia. Lembrando, de manhã, quem tava por cima era a Alícia, agora parece que mudou um pouco. Eu quero lembrar vocês o seguinte também, não vamos perder o foco com o André, não fica dividindo muito voto não, vota cinco vezes no André e uma vez no Chay, porque a estratégia, né, se der errado, que o André não saia. Tô vendo muita gente preocupada em salvar o Chay pra eliminar a Alícia e estão esquecendo o André. Lembra do que aconteceu com a Érica lá na edição do Rico? Enfim, espero que não aconteça essa marmelada. Então, ajuda aí, vota no André pra que ele seja salvo nessa roça. Vamos por lá, gente? Olha o seguinte, na nossa enquete, nossa enquete do canal, né, o canal do Rafa, temos 48 mil votos em 17 horas. Gente, 48 mil votos, é muito voto. E desde quando a gente lançou a enquete, as porcentagens não mudaram. O Chay não chegou a 6%, a Alícia não chegou a 6%, continuou do mesmo jeito. André é 90%, a Alícia e o Chay somando 5% pra completar ali os 100%. Olha que surreal. O André, desde quando a gente publicou e passou dos 10K, não movimentou, congelou aí. E, meu, já teve mais 38 mil votos aí pela frente e tá assim, mano. Mesma porcentagem, surreal. A galera aqui, o público do Rafa é bem concretizado, mano. Eles querem uma coisa, eles querem uma coisa. E é isso. Enfim, André tá indo bem na nossa enquete. Próxima, vamos pegar aqui a votalhada, né? A gente pega aqui primeiro as enquetes pra depois passar as parciais. Novamente, explicando, enquete pra parcial. Enquete é aquela que você vota aqui, né, no UOL, no canal do Rafa, na comunidade dos canais aí. E aí a gente some e faz a enquete. Parcial já é diferente. Parcial tem um pouco mais a ver com o mutirão puxado. Pega ali o Instagram da galera, pega ali o Twitter da galera, vê quantos mutirão estão sendo publicados. E é isso, faz aquela somatória e coloca no resultado final, beleza? Enfim, agora continuando aqui nas enquetes, minha gente. Olha lá, pega a visão. Aqui no YouTube, a maioria do público do YouTube, tá dando 85% a favor do André. Alícia e Chay estão somando 7, cada um. Estão tecnicamente empatados, não dá pra saber quem vai ganhar. Alícia tem 0,10% a mais que o Chay, mas isso aí numa somatória final, depois de um ao vivo, não é nada. Não vira nada, isso aí evapora. Porque muita gente votando na hora do ao vivo. De qualquer forma, ainda vemos aí um empate entre eles. Meio que concretizando aquilo que tá no nosso canal. Nosso canal tá 955, aqui tá 8577. Irônico, né? Vamos pro próximo. Olha lá, Twitter. Twitter há um empate técnico também, porém a Alícia ainda tá um pouco mais forte do que o Chay. Olha lá, o André ainda acima dos 80%, continuem votando nele lá no R7, hein? Não vamos ficar tão confiantes assim, é bom sempre votar nele. Já a Alícia aparece com 9,36 e o Chay 8,70. Olha que irônico. A Alícia no YouTube tá empatado, hoje de manhã ela tava com 1% a mais, agora tá empatado. E agora, no Twitter, ela também deu uma diminuída, tá certo? Ela tava com 11, hoje de manhã, e o Chay tava com 7. Agora ela tá com 9 e o Chay com 8. Quer dizer, tá havendo uma reversão de votos. A gente vai ver isso melhor no final da conclusão do Votalhada, tá certo? Vamos lá. Sites. Sites onde você pode votar mais de uma vez. O André cai muito. Caiu para 65. O Chay tá com 19 e a Alícia 15. Eita nóis. E aí já deixa um alerta vermelho pra gente. Porque o André, na nossa última análise, ele tava com 83. Ele caiu, gente. 83 pra 65, 18 pontos. Olha que loucura, velho. O André caiu 18 pontos de uma enquete a outra. Isso é um alerta vermelho? Eu acredito que não, mas é um amarelo. Pra gente não perder o foco. Não fique tentando salvar o Chay pra eliminar a Alícia. Porque o André pode pagar a conta, né? Errado. Acabou dividindo muito. Chega na hora da somatória final, a gente se ferra. Né? Perdei mais um pôr do sol, meu. Aí esquece. Enfim, gente. 65, 15, 19. Loucura, né? Continuando. Olha lá. Somatória final. O que eu quero trazer pra vocês. Reparem no André. André que tava com 83, fechou a conta agora com 7,9. Caiu 4 pontos. O Chay que tava com 8, fechou a conta com 10. E a Alícia que tava com 8,5, fechou a conta com 9,6. Tá certo? Então a somatória final tá dando vitória pro Chay. O que é irônico é que na primeira enquete, como vocês podem estar vendo aqui, 1h15 da manhã, a Alícia tava à frente do Chay com 8,50 e o Chay tava com 8,12. Agora o Chay tá com 10,52 e a Alícia 9,66. Os dois subiram, mas o Chay subiu com mais força. Enfim. Resultado final. Uma movimentação a favor do Chay e negativa pra Alícia. Tá certo? Mesmo ela crescendo, não tá sendo suficiente pra pegar o Chay. Olha, outra coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, ó. É o que a Betano tá dizendo. A Betano, até hoje, não errou. Todos que tiveram porcentagem baixa ali de pagamentos, né, das odds, tiveram ali sido eliminados. Então, o Antenados publicou aqui, ó. Roça formada, quem será o eliminado? O Chay estava com... Tá pagando 6,5 a cada 1 real apostado. O André tá pagando 20 reais a cada 1 real apostado. E a Alícia tá pagando 5 centavos a cada 1 real apostado. Então, o favoritismo da Alícia pra sair é muito grande. E é óbvio, a Betano deve ter as informações ali da Record de antemão, com certeza. E é óbvio, né, ela não vai deixar a odd de alguém ali meio parelha com a outra, né, só por causa de enquete na internet. Possivelmente, eles já sabem que a Alícia tem... Ou tá muito atrás do Chay e, por isso, eles já estão diminuindo bastante a odds dela, porque se alguém aposta, né, pra eles não ficarem no prejuízo. Enfim, continuando aqui. Parcializada. Vamos pras parciais? Deixa eu dar um zoom aqui pra melhorar a situação da gente e a gente enxergar melhor. Beleza, minha gente. Olha lá. Parciais. André, que começou ontem, de madrugada, assim que acabou ao vivo, com 84, está fechando agora, eu já vou pegar a última, nem vou pegar a evolução, vou pegar a última pra gente ser rápido aqui. Está fechando agora com 7,8. Então, de 8,5 pra 7,8, movimentação negativa pro André e todas as enquetes estão apontando isso. Tá certo? Que o André está começando a perder o gás. Isso não pode acontecer. Continuem batendo o martelo a favor do André. Enfim, outro, André que estava com 8,5, né, redondando, é 84,6, caiu pra 7,8. Agora temos a Alícia. A Alícia começou, após o ao vivo, com 8,9 e agora ela está, Alícia, 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 está com 9,9. Ela subiu 1% dos votos. O Chai agora está partindo pros 12, né, tá quase 12% e quando acabou ao vivo ele estava com 6,5. Isso quer dizer o quê? Que tanto as parciais quanto as enquetes estão apontando o levante do Chai. O Chai está pegando mais força, está pegando gás, né, o André está dando uma enxugada pro Chai subir. É isso que eu quero deixar em alarme pra vocês. É óbvio, a Alícia não deve ter tanta força assim, né, tipo, nossa, a Alícia não vai pegar 20%. Não vai, mas mesmo assim, em questão das dúvidas, né, não vamos dar bobeira, tá certo? Continue votando no André. Vamos agora pra outra parcializada. Essa parcial aqui é nova, tá certo? É nova, mas está mostrando ali um resultado bastante interessante. Eles, após o ao vivo, publicaram que o André estaria com 84%, encerrando agora o André está com 82%. A Alícia está com 86%, o Chai está com 7,5% na hora que acabou ao vivo e agora a Alícia está com 84% e o Chai 93%. Olha como o Chai levanta, cara. Em todas as enquetes o Chai está pegando força. Eu considero isso pelo fato dele ter ganhado um pouco mais de força, né, pelo fato dele ter conversado mais com a Jaqueline, respeitado o momento da Jaqueline, né, feito aquele bate-papo com ela depois que o Lucas saiu. Então o pessoal está levando bastante isso em consideração. Já a Alícia está levando o lado mais tóxico da resenha. Bom, aqui vamos agora para as parciais no Instagram, tá certo? Vamos logo pegar para a final, porque a final é mais completona. A final está dando... Espera aí, isso aqui está bugado. 81 André, 81 Chai 6,44 Alícia. Agora eu não entendi nada. Deixa eu atualizar a página para ver se eles não arrumam esse bug aí. Ô, parcial. Como assim? Está errado aqui, pô. Está errado, está errado. Eu acho que a Parcial Reality errou aqui, porque não é possível, meu. Vamos pegar uma anterior. Então, há uma hora atrás. Essa aqui tinha acabado de sair, 15 minutos, mas deu erro aqui. Parece que eles erraram ali a porcentagem do Chai. Mas há uma hora atrás o Chai estaria ganhando da Alícia, tá certo? O Chai com 8,50%. Alícia com 6,88. André, 84%. Continuem votando no André. Se quiserem votar no Chai, é opcional. Mas não vamos dar bobeira com o André, tá certo? Vota muito no André. Aqui tivemos 17 mil votos contabilizados, cara. Olha aqui, 17 mil votos contabilizados. Enfim, próxima pesquisa aqui, minha gente. Deixa eu atualizar aqui para ver se não saiu nenhuma quentinha. Tá, beleza. Vamos pegar a última, então. O Chai aparece com 13, Alícia quase 10%. Alícia está saindo aí. O André está aparecendo com 77% e essa é a última parcial que a gente tem aqui, irmão. É o seguinte, minha gente. O Chai tem grande chance de ficar. Alícia está sendo a favorita para sair, tanto na Betano quanto aqui nas nossas parciais e enquetes. Tá certo? Então, acredito que podemos bater o martelo já que a Alícia sai. Então, casa de apostas, né? A principal da fazenda. Enquetes e parciais. Os três fechando o ciclo ali, né? De que a Alícia estaria saindo, raspando ali no Chai, né? Raspando, está quase ali. Mas, de qualquer forma, a Alícia está saindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E lá no R7 votar. Não se esqueçam de votar. Tamo junto e é nóis.